Bom, a gente fala agora um pouco sobre a história da Jovem Pan, uma história de 80 anos. E em um momento da trajetória da Jovem Pan, em 1985, a Jovem Pan acabou invertendo as pesquisas eleitorais e confirmou o nome do candidato vencedor nas eleições para a Prefeitura em 1985. Acompanhe. Em 1985, a Jovem Pan fez questão de desafiar os números frios das pesquisas eleitorais e passou a ouvir a voz das ruas. Enquanto os institutos indicavam que Fernando Henrique Cardoso seria prefeito de São Paulo, nossos microfones retratavam outro movimento. Em uma época em que não se usava a expressão fake news, a concorrência deslenhava da possibilidade de vitória de Jânio Quadros. Mas não era notícia falsa. A Jovem Pan constatava diariamente a opinião dos eleitores a favor do candidato. A vitória dele reforçou a credibilidade do jornalismo da emissora, que serve à população até hoje.